Esse é o número de mendigos na cidade de Nampula, no norte de Moçambique. A falta de emprego é apontada como a principal causa para se recorrer a esta prática como principal fonte de rendimento em famílias naquele ponto do país. Tenho vindo a praticar a mendicidade porque há falta de alimentos na minha casa. Tenho três filhos e o pai abandonou. Assim moro com os meus pais e estamos a sofrer. Não há oportunidade de emprego para os surdos. Existem dificuldades de arranjar emprego. Então decidi pedir esmola para ajudar a minha família. Eu e a minha esposa pedimos esmola e no final do dia compramos alimento para preparar a refeição. A minha esposa já tentou por várias vezes submeter documentos a instituições a pedir um emprego e sempre foi rejeitada. Assim continuamos a pedir esmola e compramos os alimentos para podermos sobreviver. Alguns surdos recorrem à mendicidade por falta de formação profissional. Por este motivo, ele não consegue encontrar emprego. Quando procuro trabalho e não consigo, não vejo outra alternativa, senão sacrificando pedindo esmola. Em alguns casos, os mendigos veem-se obrigados a sair às ruas para garantir a saúde de seus filhos. Quando os meus filhos estão doentes, peço esmola para levá-los ao hospital e para ir à farmácia. Mas nem sempre os pedintes se saem bem-sucedidos. Mostro este papel. Algumas pessoas dizem que não têm dinheiro e mandam-me embora. Geralmente, dão-me três medicais. Mas hoje, há quem me deu 50 medicais. Para desencorajar a mendicidade, alguns municípios de Moçambique penalizam as pessoas que oferecem esmola na rua.